Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Proérica vai contar uma historinha pra vocês, tá bom? E a historinha que nós vamos ouvir agora é a historinha Chuachuatibum, um livro sobre as águas. Quem escreveu foi Mick Manning e Britta Canstron, tá? Foi eles que escreveram e fizeram as ilustrações. Por que a gente vai ler esse livro? Porque ele tem tudo a ver com o que a gente tá trabalhando na nossa apostila, que é sobre as águas, sobre a chuva, tá bom? Ó, a capinha do livro é essa daqui, ó. Legal, né? Bacana! Chuachuatibum. As ondas batem na praia. Elas chegam rugindo, mas se desmancham em seguida. De onde vieram e pra onde vai? As ondas são provocadas pelos ventos e pelas marés. Então, conforme os ventos batem na água, eles formam as ondas. Legal! E nosso amiguinho está aqui, ó, vendo tudo isso que está acontecendo, principalmente olhando as ondas. Quem nunca gostou de olhar as ondas? Quem não gosta do barulhinho das ondas do mar? Chuachuatibum. As ondas dançam perto da costa, patinam embaixo de barcos e navios, esguicham em portos e cais. Olha que legal os tipos de embarcações que aparecem. São vários tipos de embarcações, tá bom? Navios petroleiros, tá bom? É bem legal. E ele continua a observar o mar com seu fiel amiguinho, seu cachorrinho. E é claro que ele começou a imaginar que estava onde? Em cima de uma baleia, andando pelos mares. Chuachuatibum, lá longe no oceano, onde o mar é fundo, a água escorre pelas costas dos golfinhos, e entre os dentes dos tubarões, desliza por dentro dos navios, naufragados, e dos recifes de coral. O mar tem regiões tão profundas que enormes cadeias de montanhas podem ficar embaixo da superfície. Povos e muitas outras criaturas vivem nas profundezas do mar. Olha que bacana, ó. Tem várias criaturas no fundo do mar. Bacana, né? Chuachuatibum. Em dias quentes, o sol puxa as gotinhas minúsculas da água para o céu. As nuvens se formam e passeiam por cima das ondas, que se quebram. A brisa marinha sopra as nuvens para bem longe. Altas no céu, elas flutuam como navios. As nuvens são formadas por gotas minúsculas de águas. Em alguns lugares, existem ventos tão fortes que podem erguer porções de água do mar ou de lagoas, até as nuvens. De vez em quando, levam junto rãs ou peixes, que depois caem com a chuva. Olha que legal. Igual a ProErika explicou na experiência, que a água do mar, a água do lago, o dia que está muito quente, ela sobe as gotinhas lá para a nuvem, ficam lá na nuvem. Quando a nuvem fica muito pesada, o que acontece? Cai a chuva. Olha ele, imaginando ele passeando pelas nuvens. Seria muito legal, né, gente, se a gente pudesse voar e passear sobre as nuvens. Olha ele brincando com a chuva e com os ventos fortes. Ele e o cachorrinho dele separados. Chuá, chuá, tibum, nuvens pesadas de chuva se juntam no céu e rodopiam numa tempestade. As gotas de chuva pipocam nas nuvens e caem na terra. Tempestade, vendaval, pé d'água, toró, aguaceiro. Quando a chuva é muito forte, pode destruir construções e inundar cidades. Então, nós temos três tipos de nuvens. Cúmulos, cumulonimbus e nimbus. Olha que legal. A chuva, ela pode vir de várias formas. Ela vem muito forte ou fraquinha. Quando ela vem muito forte, ela se torna até um pouco perigosa, porque ela pode destruir casas e alagar os lugares também, como a gente vê às vezes na televisão. Principalmente quando são chuvas de verão, que são mais fortes. Chuá, chuá, tibum. A água da chuva escorrega pelas encostas, forma poças, cria enxurradas rápidas e lamacentas. Todo ser vivo precisa de água para sobreviver. Isso a gente já sabe, que todo ser vivo, as plantas, os bichinhos, os seres humanos, todos precisam de água, sem exceção. Todos nós precisamos de água para sobreviver. Sem água, a gente não vive. Olha ele fazendo a maior bagunça numa lama, que se formou por causa da chuva. Ele está pulando nas poças de lama, parece a pepa. Olha que legal. Esse daqui é como se fosse uma cachoeira que se formou por conta da chuva ter sido muito forte. Legal, né? Chuá, chuá, tibum. As enxurradas descem numa cachoeira louca, que desaba dentro de um rio, que vai inchando, inchando, até encher uma represa. O arco-íris se forma quando o sol brilha através de minúsculas gotas de água no ar. As cores do arco-íris são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Quem nunca viu um arco-íris? Talvez a gente nunca tenha visto em uma cachoeira, mas em outros lugares eu acredito que vocês também já viram, né? Coisa mais linda que tem. Olha ele brincando no fundo do mar. Ele está mergulhando e vendo quanta coisa linda existe. Está vendo? Bacana, né? Chuá, chuá, tibum. Aos poucos, a lama assenta no fundo da represa e a água volta a ficar clara. Na represa vivem peixes. Eles nadam em volta de um cano, que leva a água para filtros e tanques de limpeza. A água precisa ser purificada para podermos bebê-la. Represas, reservatórios e cisternas são lugares onde nós armazenamos a água. Em regiões onde chove muito, poucas vezes a água tende a ser entregue em caminhões pipas. Então, por exemplo, aqui onde a gente mora, nós temos as represas, que é onde fica a água que a gente usa para comer, para fazer comida, para beber, para tomar banho, tá? Mas tem alguns lugares que eles usam as cisternas que guarda a água da chuva, tá bom? Chuá, chuá, tibum. A água viaja quilômetros, sob campos e colinas, estradas e rodovias, até um reservatório que pode ser embaixo da terra. Ali ela forma os grandes suprimentos de água para as cidades, vilas e fábricas, hotéis, escritórios e casas para a sua casa. Olha que bacana. Aqui é todo o trajeto que a água leva até chegar na casa de vocês, ó. Ela sai da represa, aí ela passa por filtros, ó. Vai por uma grande caixa d'água para depois ir para a nossa casa. É todo um processo para que a água seja para consumo, porque senão a água é suja e pode fazer mal para as pessoas, tá? E as águas, ó, elas chegam na casa da gente através de canos, ó. Elas vêm da rua e chegam até a nossa casa, enchem as nossas caixas d'água através de canos. Chuachuachibum, você está tomando banho? A água limpa, jorra do chuveiro. Depois a água com sabão escorre para o ralo, para dentro de um cano e daí para o esgoto, ó. É isso que acontece com a água que a gente toma banho, tá vendo? Ela escorre pelo ralo e vai parar no esgoto. Nós tomamos banho com a água limpinha e depois a água fica suja que vai embora para o esgoto, tá? E aí o cachorro dele também teve que tomar um banho, porque ele estava bem sujo de lama, olha. Chuachuachibum. Sob a rua, a água do banho se mistura com outras águas usadas. A água da pia e a água do vaso sanitário, ó. E lá embaixo, no esgoto, aonde vai a água do nosso banho, se misturam também a água que a gente usa na pia da cozinha e a água que também está no nosso vaso sanitário, tá bom? Elas se misturam lá embaixo da terra, no esgoto. Ela corre por túneis de esgoto grandes, como os do metrô, e vai ficando espessa e cheia de lodo. Como junta muita sujeira, ela vai se tornando uma água muito grossa, porque ela vai juntando toda a sujeira de todas as casas, tá? Olha aqui, ó. Como que ela fica para passar nos filtros. Bem suja. Chuá-chuá-tibum, na maior parte das cidades, a água usada vai parar nas estações de tratamento de esgoto. Ela atravessa peneiras, goteja entre as telas, se aperta nos filtros e borbulha nos sifões. Deixa a sujeira para trás e despejada de volta no reservatório. Olha só. E aquela água de esgoto, em alguns lugares, nós chamamos de água tratada do esgoto, que é onde eles passam por vários processos, por peneiras, para poder limpar aquela água suja de novo, tá bom? Olha ele olhando a água limpinha de um lago, de uma represa. Ele, seu fiel amiguinho. Mar, chuá-chuá-tibum. Eu amo o mar, gente. Gosto muito do mar. Um mapa da água, tá? Então, aqui nós temos o mapa da água, como que ela faz, todo o trajeto que ela faz, saindo da nuvem, a chuva, ela vai para os rios, para os reservatórios, até chegar na nossa casa. Depois ela vira uma água suja de esgoto. Então, essa é a história. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.